Música Tudo bom pessoal? Hoje a gente vai trazer um vídeo diferente com vocês Eu trouxe aqui um casal de amigos O Alexandre, a Georgia Tudo bom? O Alex Que está dormindo Então a gente vai falar um pouco mais baixo Mais ou menos Para ele não acordar, tá bom? Vamos lá Muita gente pergunta para a gente Teve toda aquela história Que aconteceu alguns meses atrás Sobre ter filho nos Estados Unidos Alguns famosos vieram para cá Buscando ter filho nos Estados Unidos E depois voltar para o Brasil Então eu convidei esse casal Que vocês vão ver que são super simpáticos Que também tem um canal no Youtube Que fala sobre empreendimentos Empresas, negócios Dão uma série de dicas Eu vou deixar o canal deles aqui embaixo Para vocês na descrição do vídeo Depois vocês dão uma olhada lá E eles vieram para os Estados Unidos Com o intuito de criar algumas coisas De negócios para eles Que eles já vinham criando há um certo tempo atrás A Georgia é cidadã italiana também Então ela também tem a oportunidade de ir para a Itália E o Alex acabou era sendo aqui Foi programado Foi tudo certinho Foi tudo pensado E como a Georgia é extremamente cuidadosa E cautelosa com a documentação Não estou falando que você não faz Ela fez um roteiro E quando eu vi esse roteiro Eu achei muito bacana E resolvi convidá-los Para que eles viessem aqui Colocar esses roteiros Para os papais, para as mamães Que queiram vir aqui para os Estados Unidos Ou pelo menos pensar nessa possibilidade Então ela fez um roteiro muito bacana Com valores, documentos O que que ela passou O que que eles passaram Porque muitas pessoas pensam Que só a mãe acaba sofrendo nesse momento E não é verdade Todo mundo acaba envolvido nessa situação E isso é uma fase muito legal Muito gostosa da vida de todo mundo Quem já teve filho sabe muito bem isso Então eu queria passar isso aqui para vocês Vamos lá gente Daniel, obrigado Obrigado pela oportunidade Obrigado pelo convite Obrigado a vocês Obrigado a vocês E eu acredito que essa informação Que nós vamos prestar aqui Nós vamos dar Acho que muita gente tem essa dúvida Tem Principalmente no Brasil E aqui também Nos Estados Unidos Tem gente que inclusive já está aqui Que não vem pensando em ter o filho E de repente voltar para os Estados Para o Brasil Ou voltar para o país de origem Tem gente que já está aqui Engravida E aí como é que faz? E quer ficar? E aí? Eu conheço duas pessoas Que estão nessa situação Então muitas das informações Que eles vão trazer para vocês Vocês vão ver que são coisas Que vocês já podem antecipar Prever Fazer Estruturar Legalmente Para dar tudo certinho Certo? É isso aí Obrigada pela oportunidade Eu trouxe um roteiro Como o Daniel falou Eu trouxe um roteiro Então para explicar um pouquinho Como é Porque eu tinha muita dúvida A gente não sabia como fazer No começo Então a intenção desse vídeo É o passo a passo Para ficar tudo bem O mais mastigado possível Bacana Deixa eu ir fazendo as perguntas Para você Certo Vamos lá Primeiro eu quero saber Antes de vocês Chegar Antes da pessoa chegar Aqui nos Estados Unidos Tá? O que ela tem que se preocupar? Antes de chegar aqui nos Estados Unidos Com quantos meses? Estados Unidos Antes de completar sete meses Tem que entrar nos Estados Unidos Tá? É uma média De vinte e cinco Vinte e seis semanas Para quem sabe A contagem dos meses Da gravidez Mas antes de chegar aos sete É os seis Quase virando sete Esse negócio de semanas Eu costumo brincar Sempre com as pessoas Que eu falo assim Quem inventou esse negócio de semana Foi um americano Que fez isso Só para confundir a cabeça da gente Porque é igual milha e quilômetros É um quilômetro É quilos e pounds Poxa Fala em meses Que fica mais fácil Fala em meses Que fica mais fácil Então antes de completar o sete De virar o sete É onde você entra aqui nos Estados Unidos Por causa da companhia aérea Companhia aérea tem essa questão Você tem um limite Para viajar Então questionam esse tipo de coisa Questionam Isso é uma coisa para as pessoas Já começarem a pensar também Exato Né? Porque quem vem do Brasil Vende avião Certo Com certeza Então tem essa questão Você tem que se organizar Fazer todos os exames no Brasil Tudo Porque é mais barato lá Você tem plano de saúde Geralmente no Brasil Você tem plano de saúde Aqui você está pagando E aqui como Você vai poder fazer Ser tudo self-pay 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 Você vai pagar tudo em cash Porque você não tem crédito As pessoas não sabem quem você é Aqui É sim Também não tem razão para usar Não tem como fazer Não tem como fazer Não tem como Sistema público Uma série de coisas Então tem que vir preparado Que você vai pagar tudo Certo Então o que acontece Os médicos aqui Quando você já tem os exames Eles têm uma tabela Com o valor dele Do médico E dos exames Então quando você já traz alguns Ele abate Corta tudo Exato E precisa trazer traduzido ou não? Traduz aqui Não No caso do médico Que eu posso até depois Quero Vamos falar o nome dele sim Vamos falar o Dr. Scheiber Ele é excelente Se você olhar Brasileiro Ele é americano Casado com uma brasileira Então ele fala um pouco de português Fala um pouco de português enrolado Mas ótimo Tem um consultório Você faz os exames lá Tudo lá Muito bacana Tem atendentes em português Foi fantástico E aonde que ele fica? Onde que é esse consultório? Ele fica em Deerfield Beach Que é próximo a Miami Não é tão longe Próximo daqui E ele faz tudo lá Então foi uma benção O que aconteceu Muito bacana Até fazer os exames de sangue todos Aí você faz todos esses exames no Brasil Você sabe dizer quais são mais ou menos? Olha De cor eu não sei todos Mas as ultrassonografias trazer todas Que você tem até o sexto mês Você chega pro seu médico Foi o que eu fiz lá Falei assim Me passa todos os exames que eu tenho que fazer até o sexto mês Aí ele foi mandando eu fazer Os de sangue E os exames de ultrassonografia E aí eu fiz o dossiê Com todos os exames Até aquela semana que eu tava viajando Que é antes de virar pro sétimo mês E aí eu trouxe tudo E entreguei lá no consultório do doutor Scheiberg Eles reconferiram Retiraram os valores dos exames que eu já tinha feito E aí ficou só os dos outros três meses Bacana Que é uma economia Então aqui vocês não precisaram fazer outros exames Só os finais na hora do parto Só os finais E algum outro exame que ele quis repetir Que nós tivemos que ela fez no Brasil Ou ele quis repetir só pra lá Pra ter uma certeza Porque tem alguns exames que nós fazemos no Brasil E não é necessário aqui Não são necessários E vice-versa E vice-versa Entendi Bacana E aí chegou nos Estados Unidos Chegando nos Estados Unidos Qual a primeira preocupação? Olha, a primeira preocupação Chegar nos Estados Unidos É você ir no médico Saber quem é o senhor Na verdade é ter um lugar pra ficar, né? Não, ah é Quem é ninho, né? Você vai ter seu filho Você tem que ter seu ninho É verdade Então a primeira coisa que a gente fez realmente foi A gente alugou uma casa Porque esse projeto É um projeto de alguns meses Você chega aqui, Daniel Com sete meses de gravidez Então na teoria Então nós estamos falando em pelo menos cinco meses Cinco pra quase seis meses Cinco pra quase seis meses É o tempo do visto de turista, né? É o que você tem Certo Então é o tempo que você vai ficar aqui Então tem que ter um local pra ficar Aconchegante Pra você se sentir razoavelmente bem, né? Sim, sim Telefone Também Eu vi na sua lista Minha de telefone Isso é uma coisa que realmente eu não entendo Não cabe na minha cabeça Eu vejo um monte de brasileiros chegando aqui Aí eles começam a entrar em contato com a gente Às vezes eles atrasam Às vezes eles se perdem Poxa, custa 35 dólares um chip Se você for habilitar aquela linha internacional da Vivo Custa 29 dólares 29 reais, perdão Por dia Então dá mais ou menos 8 dólares por dia Não é mais barato chegar aqui Comprar um chip E ficar um mês com esse chip Mas eu não vou usar o mês Ainda assim sai mais barato Do que você ficar uma semana inteira pagando a Vivo Principalmente seis meses Quase seis meses Nós temos um chip Tem um chip Que a gente faz ligação de graça Paga o celular Paga o número fixo Do Brasil Do Brasil Paga 40 dólares por mês Na primeira vez você paga 60 Tem Nados, tem tudo Tem tudo A gente pode botar na descrição Coloca na descrição Coloca na descrição Então quando chega aqui A primeira coisa que a gente faz É comprar o chip de telefone Que aí liga pros Estados Unidos Liga pro Brasil Você fica com a internet Pronto Não precisa nem ter telefone em casa Vocês já tem um vídeo falando sobre isso No canal de vocês? Não, ainda não Então vamos fazer esse vídeo Em vez da gente deixar aqui na descrição Eles vão lá no canal de vocês Ver esse vídeo sobre essa questão do chip Que eu acho que é bacana Porque inclusive Não é só pra quem pensa em TBB aqui nos Estados Unidos Quem tá vindo aqui pra turismo Quem tá vindo aqui e ficar 10 dias Quem tá vindo aqui e ficar 15 dias Quem tá vindo e ficar um mês Já pode pegar essa dica lá no canal deles E também Dá uma olhada Como é que funciona Com certeza vai ser muito mais barato Do que você fazer a habilitação de serviço internacional Com certeza Principalmente quem vem A negócios também Já faz o chip Já faz o chip E mantém E mantém o número Muito mais inteligente Então vocês gravam esse vídeo E aí o pessoal vai lá Pra Maravilha Pra ver isso daí Então fez o ninho Pegou um telefone Porque você vai querer ter contato com as pessoas E ligar pra agendar Não vai ter que ter o médico O médico pra você se sentir confortável Como é que é o nome dele mesmo? O Dr. Scheinberg Dr. Scheinberg Eu vou ter que pedir pra você escrever na descrição Porque escreve de um jeito Diferente Diferente Tá Eu vou escrever na descrição também Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês Todo mundo vai querer saber disso Quanto custa o Dr. Scheinberg Que vocês falaram É pessoal Você tem que fazer um self payment É É o tipo da situação que As pessoas muitas vezes falam Poxa Eu vou gastar o que? 30, 40 mil dólares 50 mil dólares Quanto custa um parto Com tudo Nos Estados Unidos Tudo, tudo Quero tudo Tá Até o cafezinho que eles servem de manhã Vamos dar uma ideia pro pessoal De quanto que eles vão gastar Pra ter um parto nos Estados Unidos Pronto Eu fiz aqui 3, 3 meses Vamos dar uma ideia Hospitalar com o médico Não é uma questão de casa É E nós estamos falando aí Num parto nível A A gente não tá falando O mais baratinho Eles não foram procurar o mais baratinho Eles não foram pegar o mais em conta Eles não foram fazer pesquisa de preço Pra saber quem era o mais barato Eles foram buscar O que havia de melhor Na condição que eles pudessem ter o filho deles com segurança Tá bom? Então é isso que vocês vão ter uma referência de preços aqui Nível A Eu vou falar 3 tipos Tem o parto normal Que algumas mulheres podem ter normal Outros tem que ter Que é o praxe Que é o de praxe Só que dentro do parto normal São 2 tipos Com anestesia E sem anestesia Tem mulheres que não querem anestesia Enfim Caramba Não, mas eles perguntam lá Se você quer Então, assim As pessoas não querem pagar 1.400, 1.500 dólares a mais Para anestesia Deixa eu gritar Deixa eu gritar Deixa eu gritar Eu, eu já Lenta aí, amor É só rapidinho 8 horas 8 horas de trabalho de parto Coisa pouca Tá Então o parto normal Cobrindo o médico O hospital O pediatra Que vai viver o bebê no hospital E um E a pessoa Que é da equipe desse doutor O pediatra Não Você contrata uma empresa Aqui nos Estados Unidos É um pouquinho diferente do Brasil Você contrata o médico Que indica o hospital Aí você contrata o hospital Tá E o hospital Ele tem parceria com clínicas de pediatria Ah, entendi Aí o hospital indica o parceiro deles Que é o pediatra Exato Sabe como Que é o anestesista também Que não é da equipe do Brasil Exato Exato Então, quem O hospital é como se fosse um centro E os médicos, os pediatras, os anestesistas São cadastrados Então nós temos dois valores Um valor que é o do Hospital Hospital O valor do hospital O outro do médico obstetra O outro do médico Obstetra O outro do pediatra Que vai ter que dar alta na criança E o outro da anestesia O anestesista É tudo par de separar Entendi Tudo par de separar Como aconteceu conosco Nós conseguimos um pediatra Foi indicado um pediatra pra gente Que a gente vai falar um pouco mais à frente Mas só que esse pediatra não tinha cadastro no hospital Onde nós fomos Pediatra brasileira também Muito bom Então foi um outro pediatra Tudo bem Ele deu baixa Deu alta Ele baixa Deu alta pro Alex Mas nós fomos pro nosso pediatra Após isso Não tem problema Entendi Fora do hospital Você faz o que você deseja Dentro do hospital Não pode uma pessoa que não é cadastrada Entrar A segurança é muito alta Dentro do hospital Inclusive eles travam as portas Quando o bebê transita De uma ala pra outra O hospital todo é bloqueado É uma história até interessante Que a gente pode até falar pra você depois Conta Esse vídeo vai ficar muito triste Isso é fantástico Isso eu nunca vi Eu já tava lá pra resolver um assunto Depois do parto Depois de tudo A gente tava já saindo Voltando pra casa E... Conte você Você que passou Eu tava do lado de fora Aí ele me esperando Do lado de fora E o hospital Pink cold Pink cold Pink cold Todas as portas do hospital Foram travadas Aí eu falei assim Não, não preciso sair Não, você não vai sair Aí eu fiquei esperando Uns 15 minutos Eu disse O que é pink cold? Não, é um bebê recém-nascido Que tá transitando De uma ala pra outra Que ele foi fazer exato Então o hospital todo é travado Porque eles tem GPS no pezinho Ninguém sai em guia Se você tiver uma emergência Uma emergência Ninguém entra Se o bebê estiver transitando Bacana isso Igualzinho no Brasil Igualzinho no Brasil É o pink cold Vamos lá então Bacana essa informação A gente vê que Eles prezam realmente Pela segurança Muitas pessoas falam Poxa, mas Qual a chance De trocar um bebê Nos Estados Unidos Bom, ele não precisa Nem falar É a cara dos dois Tem o olho da Georgia Não precisa nem falar Não tem nem o que dizer Mas Aqui a segurança é imensa Eles não são os primeiros Que me falam Que a criança Vem com GPS no pé Que só é liberado Pelo médico Na hora que a criança Recebe alta E entregue para os pais Não é isso? E a pulseirinha O bebê instalado No bebê com furto E com cinto E a enfermeira Fica lá do seu lado Enquanto não tiver Ela não deixa Não deixa sair E a mãe Não pode sair Andando com o bebê Não pode Ela tem que sair Na cadeira de roda Segurando o bebê E a enfermeira Vai até o carro Com a cadeira de roda Aí sim que você levanta Bota o bebê Bota no cinto Depois que você bota no cinto A enfermeira sai E aí você pode sair Com o seu bebê Caramba E a pulseirinha Você corta em casa Então assim É bem diferente do Brasil Eu li uma matéria Há um tempo atrás Falando que no SUS Agora eles estão fazendo Mais ou menos A mesma coisa Eles estão carregando Até o carro também Não consegui não Vamos lá então Vocês estão vendo Ela não falou de valor Até agora Tá vamos lá dos valores Médico Hospital O pediatra do hospital O pediatra fora Ok Tudo junto Sem anestesia Para as corajosas Saiu uma média De 6.500 dólares Com tudo Com tudo Poxa Se você O parceiro dentro O pai fica junto Na alimentação Alimentação Tudo Hospital Hospital Para a mãe Para o pai Já incluindo O obstetra O médico obstetra O hospital O pediatra Que tem que ver o bebê Que é do hospital Para dar alta Que é parceiro do hospital Que é parceiro do hospital E a primeira consulta Do pediatra fora Que você tem que levar 5 dias depois E quantos dias do hospital Está nisso? Você falou O parto normal É um dia Tá Então você entra de manhã Sai no dia seguinte Exatamente 24 horas Isso não inclui anestesia Porque o parto normal Quando não tem problema Sai libera em 24 horas Bacana Geralmente E aí se quiser anestesia Se quiser anestesia Vai para entre 7.600 7.800 Vamos colocar em torno De 8.000 dólares Mais ou menos Está pago Com anestesia Com anestesia Com anestesia Com anestesia Certo Aí isso Sem você ter Problemas maiores É um parto normal Você não teve problema A pessoa vem para cá Com a ideia De olha Vou gastar 8.000 9.000 dólares No parto 10.000 dólares No parto Ele está tranquilo Tranquilo Só Se for cesárea Que foi No meu caso E aí tem um adicional Do médico E adicional do hospital E aí Vai ficar entre 11.000 e 12.000 dólares Porque tem a partir Eu tinha escutado também Em torno disso O parto normal Entrando de 8.000 9.000 Parto cesárea Em torno de 12.000 Mais ou menos 12.000 E para os corajosos Isso você fica Mais um dia Você fica mais um dia É porque o parto O cesárea São 48 horas no mínimo Você tem que ficar Ah, entendi Então você fica dois dias Exato E com alimentação Para todo mundo Para todo mundo Para o acompanhante No nosso caso fui eu E o mais interessante Pelo menos no hospital Que a gente estava Ela falava assim Ah, você vai passar o almoço Tem isso, essa e essa opção Qual que você quer A gente olhava assim Tem um cardápio Tem um cardápio E a comidinha é boa Só abrindo o parênteses A comidinha é boa A comidinha é boa Não dá para passar fome não Não, não Só que o médico Que a gente estava Ele tem um regime especial Então ele falava assim Muito importante A mãe não podia escolher o cardápio O cardápio O meu cardápio Era escolhido pelo médico Ah, entendi Para evitar gases Para evitar qualquer problema E o que vocês falaram Sobre a questão Do acompanhante O Alexandre colocou De uma forma muito bem colocada O acompanhante Aqui nos Estados Unidos Não é necessariamente o pai Porque é muito comum As pessoas virem para cá O marido fica no Brasil Trabalhando A esposa vem com a mãe dela Então Não tem que ser necessariamente O pai Para estar ali Naquela vaga de acompanhante Pode ser a mãe Pode ser a irmã Pode ser a cunhada Isso acontece Eu vi acontecer muitas vezes Isso aqui De pessoas que querem vir aqui Às vezes o marido Tem que trabalhar Não consegue vir Ou ele precisa cuidar De filhos menores Que estão junto Então ele fica em casa Cuidando dos filhos menores Vai a mãe Ou a sogra Ou a irmã Ou alguém para ficar Junto com a mulher No hospital Isso é muito comum Então ele colocou Uma situação Que aqui é muito bacana Já tinham me perguntado Isso antes Se era obrigatório Que fosse efetivamente O pai da criança Não é Podia ser sua mãe Por exemplo Podia ser a mãe dele Podia ser sua irmã Ou quem quer que fosse Que iria ficar ali Realmente dando esse acompanhamento Então é uma vaga Para duas pessoas Nesses valores Estão já incluídos Para duas pessoas Então assim É super tranquilo Agora Segue a dica Você tem que pagar Tudo antes Isso é importantíssimo Paga tudo antes No hospital E que deixe claro Que pagou tudo já E que deixe claro Eu tenho até os documentos aqui E guarde todos os documentos Que você pagou tudo Porque depois Aqui geralmente Eles cobram tudo assim Muito separadinho Então a gase Que limpou o sangue O cotonete Que usaram Para limpar Uma manchinha Ou alguma coisa assim Tudo isso é relatado Eu não sei se foi assim Com vocês Mas eu já vi outros casos Que vem tudo Tudo descrito Vem um relatório gigantesco Vem os remédios Que você tomou Tudo Tudo E às vezes Eles se esquecem E aí chega a conta Que você já pagou Então você tem que ter Todos os compromissos Uma pasta Guarda tudo Que você pagou É isso aí Vamos lá E aí Já pagou Já pagou Tudo Já está tudo certo Dia do parto Dia do parto Chegou lá de manhã Onde geralmente Os médicos Quando você não está Num trabalho de parto Eles Ficam de olho Numa data específica Que você está Geralmente vai ter o bebê Pela contagem das semanas Que ninguém entende Acho que se parede Enfim Mas chegou lá Ou no trabalho de parto Ou chegou Com um agendamento De uma cesárea Então você vai chegar Vai passar na recepção Vai entrar Daniel Numa área Em que eles vão perguntar Se você tem testamento Faz uma série de perguntas Eu fui fazer exame de sangue E perguntaram pra mim Se você tem testamento É só um exame de sangue É Eu espero sair vivo daqui Até isso perguntaram E aí eles vão fazer Umas perguntas Vão pedir seu passaporte Se você não tiver Drive Slice Pede seu passaporte Sua identificação E aí você vai pra uma sala Pra aquela sala Que a gente vê nos filmes Que é igual Com aquela cadeirinha E ficam os médicos Do lado monitorando E Em 5 segundos Você está todo Amarrado Bota todos os soros Que precisam Todo o equipamento Pra monitorar Mãe e bebê E vão fazendo as perguntas E vão te acompanhar Então essa sala Que você está falando É igual aqueles Filmes de cadeira elétrica É igual Em 5 minutos Você está totalmente Amarrada Cheio de fio Eu falei caramba Cheio de fio Fio na barriga Fio aqui Exatamente Você está todo Todo pronto 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 pra começar O trabalho E aí vai vir O anestesista Aí vem o anestesista No parto normal Tem um horário Que ele vem No parto da cesárea Ele já vem Já vai aplicando Pra você chegar Na anestesia Você já chega na hora E está anestesiado Então é tudo muito E documento pro hospital O que você precisa levar No dia do parto No dia do parto Você precisa do seu passaporte Só Só do seu passaporte Bacana E do Comprovante que você pagou Não é? Isso é No comprovante que você pagou Aqui nos Estados Unidos Você tem que andar Com o comprovante Que você pagou tudo Isso é praxe Você pode entrar Com o comprovante Ele tem um número De identificação Que eles criam Uma conta pra você E aí Você dá o número Da sua conta E seu passaporte E responde as perguntas Legal Bacana E saindo do hospital? Bom Saindo do hospital Tem esse detalhe Da cadeirinha Não adianta você Tentar sair com o seu filho Sem a cadeirinha Mas o que eles dão Pra você da criança? Ah Saindo do hospital Eles te explicam Como você deve Tratar a criança Então é bem explicado Você já aprendeu A dar o banho Eles te explicam Te dão leite Também Te dão uma madeira Te dão Umas coisinhas Aqui Eles não te dão Você já pagou Você ganha esse kit Até em bolsinha térmica Você ganha o kit Pelo qual você já pagou Já pagou E eles te explicam Como você deve Cuidar do bebê E você sai do hospital E vai até a sua casa E antes do bebê Sair da ala Hospitalar Eles tiram o GPS Se não Coloqueiam todas as portas Do hospital Bacana E documentos O que eles te dão Do documento? Que agora eu quero Vamos lá Depois que você teve o bebê Depois que você teve o bebê Dentro do hospital Dentro do hospital Essa parte No outro dia Acho que foi no outro dia Vê uma mulher Dentro do próprio hospital E já pega todos os dados Do bebê Pra fazer O social security Se você já Assim quiser Ela pergunta Se você quiser E já pra fazer O Medcare Que é o Já fez o medicare Que é o plano de saúde Americano gratuito E ela já dá a entrada Na certidão de nascimento também Aí ela chega Te dá um formulário Você vai escolher O nome do seu filho Aqui você pode escolher Se você quiser Outro sobrenome Se quiser o do pai Da mãe Do avô Aqui é tudo livre Não tem uma sequência Que você precisa seguir Então o que é Que é bem legal Quem escolheu o nome dele? Conta pra mim essa história Porque depois eu vou Vou deixar o outro Eu acho que aí Deveria ser um outro vídeo Porque é É mulher É mulher Então Mas é que a gente Não conversou mais sobre isso E foi assim A mãe do Rafa Queria que o Rafa Chamasse Luca Luca E eu Queria Que ele chamasse Rafael Com PH E aí ela ficou Não Porque é Luca Porque é Luca Porque é Luca Porque é Luca E chega uma hora Chega uma hora Que não dá pra você Comer a ser mulher A mulher fica naquele negócio É melhor você falar Tá bom então E Legal E ficou nessa No dia que o Rafa Nasceu Eu A moça do cartório Veio Eu vi ela chegando No corredor Eu já falei Vamos deixar ela entrar no quarto Já peguei ela de canto Peguei e falei Olha vamos fazer o registro Para não acordar Ela está dormindo Está super cansada Foi muito estressante Como é que ele vai chamar Rafa Escreve É E-A-P-H-A Ela registrou E foi engraçado Porque assim Quando ele foi Mamar pela primeira vez A mãe dele virou e falou assim Ai Luquinha Como é que você está Na questão de telefone Telefone Muito bacana Para negócios É Eu acho que isso é uma coisa Muito, muito importante Um monte de gente Vem pra cá Paga uma fortuna de telefone E o pior Ele fica indo pra Ah eu vou passar no Starbucks Pra conectar a internet Ah eu vou passar no Starbucks Para meu e-mail Ah agora eu vou no McDonald's Pra pegar uma mensagem Da minha mãe Ou da minha mulher Ou Poxa A gente chega aqui Pega um cartão É muito simples Muito fácil Muito barato E vale muito a pena Pra vocês Você faz na hora Na hora Então vale muito a pena Tá bom Gente Obrigado a vocês três Obrigado A gente que agradece De novo A gente que agradece Aí Assim que eles gravarem Vocês vão lá Conferem no canal deles A gente vai deixar Pra na descrição Tá bom Obrigado 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 pessoal Um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto